Salve, salve família do Pé na Voz! Estamos aqui hoje pra mais um react no canal, tá ligado família? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Festival da Música, que tem um vídeo aí da minha apresentação no canal, tá ligado? E só força por quem mandou mensagens positivas, pra quem apoiou o corte, pra quem tava lá no dia, tá ligado? Vocês sabem que vocês são muito importantes pra minha vida. E a batalha da pracinha, a batalha da estação, tamo junto, tá tudo voltando aí, tudo no bang, sincero, tá ligado? Quer ajudar esse canal? Família, o Pix tá aí, ó, parrecords39.com, qualquer valor é bem-vindo. Sem mais delongas, bora pra esse react, tá ligado família? Trampo do mano gago, tá ligado família? 3, 2, 1, play! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Só proibidão Nada pego embalar em MD Essas bitch ta me dando uma sensação E minha raza ta virando um putê Várias bitch novas no meu camarim Várias bitch novas querendo carim Várias bitch novas sentando pra mim Várias bitch novas querendo meu fim Se é fake Está fake New day Várias Sai fake New day My way New day Várias pausas boas Agora vem aquela onda mais calma depois o beat vai voltar Yeah Volta, 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 volta Hoje tem show só proibidão Da minha beck embalar em MD Essas bitch ta me dando uma sensação Minha raza ta virando um putê Hoje tem show só proibidão Da minha beck embalar em MD Essas bitch ta me dando uma sensação E minha raza ta virando um putê Fashion New life For life No hype No camp New time New trend No fix In high How time Tokyo New star New star My land New bitch For life Nossa mano E o beat de corrida ta ai Como se tivesse numa maratona ta ligado Essa Gostaria muito de parabenizar ta ligado esse trabalho do meu mano gago As vozes sensacionais ta ligado As pausas no beat Espetacular E A estética ta ligado Ta muito foda mano O beat ta parecendo um beat de corrida mano Um beat aceleradão Que tipo ele ta surfando com a voz ali no beat ta ligado Correndo junto com o beat Achei muito foda e muito zica Parabéns mano gago por esse álbum ta ligado To acompanhando essa é a sétima face proibidão ta ligado E Ainda tem muito mais pra vir aqui no canal ta ligado Em reação a esse trabalho A maratona desse álbum dele ta ligado Que Deus abençoe meu irmão Muita fé marcha é nóis